Boa noite, sejam todos bem-vindos, porque a hora mais esperada da festa chegou. A hora de você dançar e se divertir com os melhores ritmos. Os melhores ritmos. Tudo isso com o melhor DJ, DJ Adriano. O DJ que vem conquistando a galera. Adriano Produções, para todo o Brasil. Tornando sua festa em uma verdadeira balada. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção para a contagem regressiva. Atenção para a contagem regressiva. Atenção para a contagem regressiva.